Morales, tapetes orientais, no Hora Certa, Shop Tour, com a primeira liquidação anual que virou o milênio, que é sucesso, com descontos de até 50%, é isso? Não dá pra parar, sabe o que acontece? A gente recebeu muitas liquidações, Paulo, Morales, eu quero vender tapete, eu preciso de tapete, com 50% de desconto, então nós vamos manter a promoção, certo? O Marcelo vai passar e vai mostrar alguns exemplos. Não a mesma campanha, mas vamos manter a promoção. A campanha já terminou, aquela campanha da liquidação anual, mas nós estamos com uma outra campanha, com desconto de 50%. Chegou aqui, etiqueta vermelha na loja. É, Gabi, olha, medida de 1.70 por 2.40, Paulo, etiqueta vermelhinha, tá aqui, ó. 50% é real, gente, não é brincadeira. Olha a Gabi, de 1.140 por apenas 1.70, olha que tapete maravilhoso, vai virando, olha. Chegou aqui, pegou o Gabi. Tudo com etiqueta vermelhinha, com maior prazer nós vamos fazer 50% de força. Olha, gente, não tem pouco tapete não, pode vir na loja que tem muito tapete. Vamos passar mais um falar de Keling Gabi aqui no Hora Certa Shop Tour, medindo 1.70 por 2.40 ou 2 por 2. Redondo ou quadrado, desenho de padrões exclusivos, uma história que eu estou mostrando, dá uma olhada, ó. Custava R$ 400. Foi para R$ 200, mais 10%. R$ 180. Só R$ 180, olha, desenho de padrões exclusivos. 1.70 por 2.40 ou 2 por 2, ou redondo também. Ou redondo. Pode vir. Tem uma grande variedade, Paulo, hoje. Eudorado, Jardim Sul e Morumbi, mais shopping Ibirapuera, piso Jurupis. Exato. Você liga totalmente grátis, 0800. 11446-1000, senão você vai entrar no nosso site, no www.tapezoorientais.com.br, tudo sobre tapezo orientais. Morales. 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 Morales.